Música 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 It wasn't a long way to the hospital Música There's Lux waiting on the monorail So cute with his little pictures O que é isso? Obrigada Obrigada Come in on this side We're inside of Magic Kingdom This is what it's like at night Dion is rushing To get to the bathroom And so we can see Tinkerbell fly out of the castle Does he want to rock? Let's go 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 A gente não rodea na People Mover. Você lembra de rodar na People Mover quando você era mais jovem? Você lembra de rodar isso quando você era mais jovem? Eu nunca rodei na People Mover. Eu nunca rodei na People Mover. Ele está pegando! Ele está pegando! Ele está pegando! Ele queria estar por ele mesmo no dia. Ele não queria estar no meu lado. Olha você, pequena! Olha a câmera! Olha a câmera! Olha a câmera! O que estão fazendo? Eu não sei! Eu não sei se eles estão esperando. Eu não sei se eles estão esperando para o que? Aqui está a câmera! Aqui está a câmera! Estou esperando! Estou Falando! O que? Estou esperando a câmera do Evcoque Estou chegando! O que é que eu usei o word game? Come to the metal and speed towards the checkered flag in your very own race guard. Younger old, this is your chance to drive in the fast lane without worrying about getting a speeding ticket. We are in the dark. The ride stopped. We're on the people mover and it just stopped while we're in the dark. I don't even know if y'all can see. I think you can see Dion's shirt glowing. There we go. It's on there. It's Buzz. Yeah. We're going to get on the ride and then you can come back and say hi to him, okay? Say bye-bye. All right. Let's go get on the ride. They beat me. Leon and Lux beat me. Let's go get on the ride. We're going to get on the ride. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí